Samba Núcia Ficou milionária em Berlim Aqui nada mudou pra nós Será que nunca terá fim? Ela foi vendendo ilusão Papagaio, coqueiro, banana O que será, será que tem No tabuleiro da baiana? Pede moleque de rua Cocada boliviana Humilhação, humilhação Quem não conhece se engana Se o paraíso é assim, paraíso que eu quero saltar O satã sentou do meu lado, vou fugir pra não virar Brasileiro, sem dinheiro, sem futuro, sem razão Convivendo com o medo, só comendo pão com pão Brasileiro, sem dinheiro, sem futuro, sem razão Convivendo com o medo, só comendo pão com pão Brasileiro, sem dinheiro, sem futuro, sem razão Brasileiro, sem dinheiro, sem futuro, sem razão Convivendo com o medo, só comendo pão com pão Brasileiro, sem dinheiro, sem sim Com o futuro, sem razão, convivendo com o medo, só comendo pão com o pão. Brasileiro, sem dinheiro, sem futuro, sem razão, convivendo com o medo, só comendo pão com o pão. Pão com o pão. Oxe, que forró bom da coisa. Bom, eu vou apresentar aqui, todo mundo que tocou, os músicos tocaram de forró do máximo. Saúl, o olho, o chiquinho, o José que fez o solo de baixo, muito bonito, o Minúcio Neruda e o Zé da bigode. O Patrícia também tocou, sem lhe zonco, claro, e o foco sem lhe zonco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.